A nova imagem de campo profundo de James Webb e o estudo Flamingo está abalando nossa física. Torna-se cada vez mais claro que, nas grandes escalas do universo, nada é como previsto por nosso modelo padrão de cosmologia. É o alvorecer de uma física totalmente nova e em breve poderemos ter descobertas que mudarão para sempre nossa visão do mundo. James Webb é o melhor telescópio de nosso tempo e agora o projeto excepcional, junto a Flamingo, está prestes a desferir um grande golpe contra empoeiradas teorias da astrofísica. Flamingo é a abreviação em inglês de simulações hidrelétricas de estruturas em grande escala com o mapeamento do céu para a interpretação de observações de próxima geração. E, estritamente falando, é a simulação de supercomputador mais extensa da história da astronomia. Para analisar o desenvolvimento do universo desde o Big Bang até os dias de hoje, grupos de investigação globais uniram forças e estabeleceram uma rede de mentes mais brilhantes e computadores mais poderosos do mundo. Flamingo pretende fornecer uma imagem do universo conhecido que nunca vimos antes. O estudo analisa a evolução do universo ao longo de bilhões de anos e sua atual expansão e estrutura. Cada computador e cada simulação concentram-se em uma área do vasto universo. Depois, investigadores de Flamingo combinam seus resultados para criar uma imagem cada vez melhor do universo como ele realmente é, agora o choque. Semelhante à imagem de campo profundo de James Webb, a primeira foto completa de campo profundo de Flamingo não conseguiu confirmar as leis existentes da física. Qual é o problema? Você pode imaginar que grandes nomes da física como Stephen Hawking ou o pai da matéria escura, Jan Nortz, e muitos outros astrônomos basearam suas teorias em uma ilusão? Parece loucura, mas é fato que, por volta da década de 1930, investigadores basearam a cosmologia na existência de matéria escura. No entanto, não foi provado que a matéria escura realmente exista. Para simular a formação e evolução de aglomerados de galáxias e galáxias virtuais, tivemos que incluir ao menos um elemento do qual praticamente não temos ideia se é real. Por um tempo, os cálculos ainda funcionaram. Energia escura e matéria escura eram como soluções físicas que serviam ao seu propósito, mas os modelos atingiram seus limites. A tensão de Hubble, que discutiremos mais tarde, foi na verdade o primeiro sinal de alerta. Com o tempo, mais e mais inconsistências foram adicionadas à cosmologia atualmente válida, e agora James Webb e Flamingo estão finalmente destruindo velhos sonhos dos cientistas de terem compreendido e decodificado o universo. Em algum lugar, negligenciamos algo crucial. Uma característica fundamental do trabalho de Flamingo é que o estudo não só lida com modelos de matéria escura, mas também dá espaço ao mundo da matéria comum e de novas partículas como os neutrinos. A matéria comum representa cerca de 16% de toda a matéria do universo, e compreendê-la é crucial se realmente quisermos compreender a evolução cósmica. Novas simulações foram e estão sendo executadas em supercomputadores poderosos com cenários variados, e levando em consideração novos fatores como ventos galácticos e massa dos neutrinos. Desta forma, cientistas conseguiram melhorar significativamente a precisão das previsões, mas o verdadeiro avanço para uma compreensão universal da cosmologia ainda não foi alcançado, apesar do trabalho dedicado. Simulações geradas em inúmeros dados virtuais são como um quebra-cabeça empolgante, e cada nova observação de James Webb e outros telescópios é um material valioso para simulações sempre novas e para o desenvolvimento de novas técnicas de análise de dados. O dilema cosmológico é perfeito. Você alguma vez teria acreditado que um telescópio levaria cientistas à beira da loucura? Nunca antes ouvimos tantos astrônomos e cosmólogos dizerem coisas como Não sabemos mais, estamos perdidos ou ninguém sabe o que vem a seguir. Alguns estão otimistas, enquanto outros, deprimidos. Aquilo em que acreditaram durante décadas subitamente já não é verdade, e alguns cientistas têm hoje em dia de começar do zero. Aqueles que acreditaram no Big Bang há 13,8 bilhões de anos e na subsequente era escura do universo são confrontados com galáxias brilhantes e muito avançadas que realmente existiam quando o universo estava apenas começando a produzir suas primeiras estrelas. James Webb descobriu uma série de galáxias que já brilhavam como galáxias antigas no espaço, apenas 300 ou 400 milhões de anos após o Big Bang. Isso lança a luz totalmente nova sobre a grande questão da física. Quanta matéria existe de fato? Como foi formada? E acima de tudo, quando? Flamingo agrava o dilema ao retratar em particular as estruturas cosmológicas de grande escala. E mostrar que a distribuição real da matéria no universo não corresponde aos cálculos. As imagens fascinantes de Flamingo mostram virtualmente a distribuição e evolução de todas as galáxias e aglomerados de galáxias conhecidos no espaço. Sabemos agora que matéria e galáxias se movem ao longo de uma rede cósmica. Esta rede é uma das maiores estruturas atualmente conhecidas no universo e consiste em filamentos que provavelmente são constituídos por uma mistura de matéria normal e hipotética matéria escura. As ideias da matéria escura serviram até agora como explicação para muitos efeitos da gravidade e outras forças que atuam entre galáxias e estruturas ainda maiores do universo. Como James Webb e discrepâncias nas simulações mostraram que os cálculos não funcionam nas estruturas superiores, a matéria convencional e as teorias alternativas voltaram ao foco. Existem teorias segundo as quais pequenas variações de constantes cósmicas supostamente fixas podem explicar quase todos os efeitos visíveis da cosmologia e dos movimentos das galáxias, mesmo sem assumir a existência de matéria escura. A teoria Mond, por exemplo, modifica as leis do movimento de Newton em acelerações muito baixas, tal como ocorrem nas regiões exteriores das galáxias, e pode assim explicar as curvas de rotação observadas das galáxias, mesmo sem a suposição de matéria invisível. É claro que isso levanta questões sobre se todos nossos cálculos e ideias sobre o domínio da matéria escura no universo estiveram errados até agora. Grandes discrepâncias na cosmologia Hubble e S8 O astrônomo Hubble é considerado um dos pais da teoria do Big Bang. Na década de 1920, ele observou o movimento das galáxias e chegou à conclusão de que galáxias distantes estavam se afastando de nós. Isto deu origem à ideia de expansão, para a qual surgiram mais tarde evidências, por exemplo, na radiação cósmica de fundo. O universo foi mais tarde medido com base nestes valores que desempenharam novamente papel decisivo na determinação da idade. Mas aqui temos um problema. Métodos de medição melhorados e o progresso constante das novas possibilidades tecnológicas tornaram possíveis novas medições. E eis que surgiram pequenas, mas reveladoras discrepâncias, que são conhecidas como a tensão de Hubble. Basicamente, diz que observações diretas de estrelas e galáxias próximas mostram uma expansão mais rápida do que cálculos baseados na luz do Big Bang. Flamingo descobriu uma nova discrepância, desta vez no chamado parâmetro S8. Esse parâmetro trata da distribuição da matéria no universo e representa o quão aglomerada ou agrupada a matéria estar regionalmente no universo. Estas observações devem de alguma forma ser compatíveis com a radiação cósmica de fundo. A radiação, abreviada CMB, é considerada um resquício do Big Bang e uma espécie de impressão das estruturas que estavam presentes no universo jovem. O que vemos hoje pode ser atribuído diretamente a essas primeiras estruturas. É um pouco como encher um balão com um ponto nele. Quanto maior fica o balão, mais o ponto muda até que possivelmente não seja mais reconhecível como tal. Mas se deixarmos o ar sair, as estruturas esticadas se reúnem para formar um ponto. Os valores S8 descrevem basicamente a expansão do balão, ou melhor, como a matéria se comporta nessa expansão. Como se supõe que CMB seja algo como a matriz primordial? As medições atuais devem poder ser calculadas de volta para essa matriz. No entanto, isso nem sempre é possível. E é aqui que começa outro problema. As experiências CMB produziram subitamente valores S8 mais elevados. E é, portanto, claro que também temos aqui uma discrepância, o que agrava ainda mais a crise. É claro que existe uma conexão entre a tensão S8 e a tensão de Hubble. Tomando novamente nosso exemplo do balão, as tensões da taxa de expansão S8 mostrariam discrepâncias na distribuição dos padrões no balão e a tensão de Hubble ocorre na velocidade e regularidade correspondentes à expansão do balão. Cientistas enfrentam um quebra-cabeça e ninguém sabe exatamente o que isso significará para o futuro. As fontes de erro já foram encontradas. Você pode imaginar como os cientistas buscam por respostas? Os que desvendam esse enigma cósmico não são apenas recompensados com reconhecimento, prêmios e novo financiamento para investigação. mas também são movidos por uma curiosidade que os mantém na procura. Atualmente, novos aspectos estão sendo incluídos nos cálculos para encontrar uma saída para o dilema. Onde estavam os erros? Que força ou que tipo de matéria não levamos suficientemente em conta até agora? Ou existem fatores completamente novos no universo que podemos descobrir agora? É difícil imaginar a complexidade com a qual cientistas têm de lidar ao tentar calcular a dinâmica do universo. Sabemos como às vezes pode ser difícil prever o clima na Terra e reconstruir os processos complexos na atmosfera. No universo, esses cálculos e previsões abrangem dimensões incrivelmente grandes, tanto temporal como espacialmente. E dentro deste tempo e espaço, existem muitos componentes e muitas incógnitas. Além do principal suspeito, a matéria escura, muitos outros valores estão atualmente sob escrutínio e outros estão subitamente a receber mais atenção porque seu papel pode ter sido subestimado no passado. A matéria comum, por exemplo, não é só sujeita à gravidade, mas também há parâmetros como pressão dos gases, influência dos ventos galácticos, explosões de supernovas ou atividades de enormes buracos negros. Não sabemos qual papel desempenham neutrinos e outras partículas extremamente carregadas, lançadas através do espaço por estes eventos. Nosso universo é provavelmente uma interação complexa, semelhante à dinâmica ecológica de nosso planeta. Imagine se cientistas quisessem descrever os processos, as inter-relações e as forças que atuam em um caótico prado florido ou utilizassem simulações de computador para representar os processos neste habitat. Seria possível descrever partes dela, mas seria simplesmente impossível descrever toda a complexidade em algumas fórmulas matemáticas. Devemos estar preparados para o fato do nosso universo ser um sistema igualmente imprevisível e de nunca o compreendermos completamente por meios científicos. Inscreva-se agora mesmo e não perca nenhum empolgante novo vídeo!